Projeto A2 Esse é Gatívio Malati México, Califórnia Afinal, porquê que tu me pões ou ficasse em direção? Sempre que te vejo, meu corpo se molha, fico mal Já faz um tempo que eu te calculei Essa tua boquinha está-me a fugir Estou a ficar maluco, confuso, as ideias estão a roxar Às vezes bebo um copo só pra poder falar contigo Mas no final fico gaga, 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 gago Ei moça, tá já me deixando maluco Conheço teu corpo Tá já me matarei, matarei, matarei Ei moça, tá já me deixando maluco Conheço teu corpo Tá já me matarei, matarei, matarei Ei moça Vou te dar amor, baby, até dizer chega Baby, não ouve dizer, por favor, enxerga Muitos vão dizer que nós não combinamos Baby, vamos nos amar, tipo combinamos Logo que te conheci, fiquei maluco Curti a zero, baby, juro, fico bobo Baby, deixa-me sentir, esse teu bolo Que tá falando com teus pais, pra um lobolo Mãe 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 Mã Tá já me matarei, matarei, matarei Me moço Ei moço Tá já me deixando louco Com esse teu corpo Tá já me matarei, matarei, matarei Me moço Tá já me deixando louco Com esse teu corpo Tá já me matarei, matarei, matarei Me moço Eu é meu 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 Obrigado.